Tivemos no início dessa última semana uma mudança significativa no layout e na disposição dos serviços disponíveis para a sua empresa MEI no site do Simples Nacional, no Cimeia sobre isso que eu quero te falar. Já estou com a tela aberta aqui para te mostrar as mudanças que ocorreram. Eu sou Gustavo Ribeiro, especialista na criação e gestão de microempresas individuais de empresas MEIs e ajudo você MEI a conquistar segurança e liberdade no seu pequeno negócio. Pessoal, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para que vocês caia exatamente aqui no novo portal, no novo site do Simples Nacional que está com essa cara aqui bem mais clean. Então vejam só, diferentemente do que nós tínhamos antes, já de cara aqui e se adequando também a todos os outros serviços do governo e da Receita Federal é que eles mudaram e nós temos aqui este novo site. Chegando de cara aqui, pessoal, essa é a tela inicial. Vocês digitando ou pesquisando aí por Simples Nacional, www.receita.fazenda.com, vai cair exatamente aqui. Como eu disse, vou deixar o link na descrição. Mas eu quero te mostrar agora que nós temos já de cara a distinção entre o Simples Nacional, empresas de pequeno porte e microempresas, e o Simples Nacional aqui para o MEI, também chamado de CIMEI. Então de cara a gente já tem essa diferença do lado esquerdo, microempresas e empresas de pequeno porte aqui, do meu lado direito, as empresas MEI, é aqui dentro que estarão disponíveis os serviços, tá? Antes de entrar aqui e mostrar um pouquinho de outras mudanças que ocorreram, além aqui da página inicial, então nós temos aqui alguns serviços em destaques, como o domicílio tributário eletrônico, a possibilidade de acessar aqui e entregar ou consultar a declaração na aula de faturamento, consulta de optantes para saber se a sua empresa vender é optante pelo Simples Nacional e pelo CIMEI, e também o PGM, o programa gerador do DAS, além de consultas. Então nós temos aqui alguns serviços em destaque, que eles mesmos, a própria Receita, informa que esses serviços podem ser alterados de acordo com a busca e pela demanda dos serviços. Aqui abaixo, então, a gente tem algumas notícias, a distribuição e a comunicação aqui do Simples Nacional, e algumas outras questões, estatística, legislação, manuais e agenda, tá? Perguntas frequentes. Então você, enquanto microempreendedor, ao acessar aqui o site do Simples Nacional, vai sempre clicar aqui em MEI, serviços. Clicando aqui, a gente tem uma outra mudança também, ele traz aqui do lado para nós a relação de todos os serviços, dos desenquadramentos, opção, cálculo, declaração, débito automático, restituição, parcelamento e comunicações. Se você clicar, ele vai abrindo. Mas para acessar por aqui, você precisa fazer esse acesso já com o seu código de acesso. Você vai colocar o seu CNPJ, CPF e o código de acesso. Se não tem o código de acesso, vai ter que solicitar clicando exatamente aqui, ou ainda é possível fazer o acesso a alguns serviços através do portal ECAC da Receita Federal, tá pessoal? Então, ao acessar a página ali de serviços para o MEI, você vai colocar o seu CNPJ, CPF e o código de acesso, e vai conseguir acessar esses serviços que estão disponíveis aqui. Desenquadramento, inclusão de pagamento de DAS em débito automático, solicitação de restituição em caso de pagamentos realizados de forma equivocada, e a solicitação de parcelamento também, parcelamento microempreendedor individual, que é o que está ativo neste momento. Mas se você tem o HELP, também vai ter que acessar, informando aqui do ladinho, ó, CNPJ, CPF e código de acesso. Ficou bem mais clean, e como eu disse, vai de encontro a um movimento que o governo já vem realizando, o governo federal já vem realizando há um bom tempo, de integrar os serviços disponíveis para o cidadão e também para a pessoa jurídica, dentro de um modelo, que é este modelo que nós estamos vendo aqui. Deixa eu voltar aqui, voltei para a tela inicial, Então, a ideia é que você, então, agora possa também explorar os serviços, explorar aqui esse novo site, que ficou bem diferentão. Eu, particularmente, gostei. Ficou mais limpo, as informações mais claras. Claro que existe aí um tempo, né, para que os próprios empreendedores, os profissionais entendam, compreendam a sua nova forma de trabalhar. Mas, em suma, tecnicamente falando, não mudou muita coisa com relação aos serviços e a forma com que os serviços são executados. O que mudou realmente foi o layout, ficou mais clean, ficou mais limpo, e também a disponibilidade dos serviços e dos itens aqui dentro. Como eu disse, os procedimentos, os processos, eles continuam basicamente os mesmos, e é possível que nesse primeiro momento, nesse momento de migração, você possa identificar aí algumas instabilidades, alguns problemas, alguns bugs no site. Eu já identifiquei vários aqui, mas a ideia é que, com o tempo, a própria Receita vá fazendo os ajustes, os técnicos da Receita vão fazendo os ajustes e o sistema do Simples Nacional e do Cimei volte a atuar redondinho. Me comenta aqui embaixo, eu quero que tu comente aqui embaixo o que tu achou desse novo layout e desse novo portal, desse novo site do Simples Nacional. Comenta aí que eu quero saber de ti o que tu achou. Por hoje era isso, pessoal. Espero que tenha gostado dessa aula. A ideia realmente é alertar para que você saiba que realmente mudou. Às vezes os microempreendedores, as microempreendedoras ficam receosas quando muda algum site, quando muda algum link, quando muda algum portal, achando que pode ser golpe, e algumas vezes até é, mas nesse caso, a mudança, ela realmente ocorreu e veio por parte da Receita Federal. Acessa aí, faz as tuas buscas, faz a tua navegação e depois me comenta o que tu achou. Forte abraço, fica com Deus. Se não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, tem que se inscrever. Conteúdo novo e importante para ti que amei toda semana por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula aqui do canal.